O culinário em casa de hoje vai compartilhar com vocês, meus amores, a receita deste lanche salgado. Muito fácil, rápido e muito prático de fazer. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E olha, você não é inscrito no canal, não? Ah, então já entra se inscrevendo. Você é muito, muito, muito bem-vindo aqui no canal Culinário em Casa, tá bom? Pra se inscrever, é só clicar aqui embaixo onde tá escrito inscrever-se em vermelho. É bem rápido. Clicou ali, já aparece o sininho, aperta ali também e pode entrar que a casa é nossa. Fique à vontade, meus amores. Não esquece de deixar aquele like pra me ajudar a divulgar o vídeo. E agora, vamos à receita. E pra receita de hoje, então, gente, receita rapidinha e fácil de fazer. Nós vamos precisar de massa para pastel, a massa de sua preferência, tá? E a quantidade também de sua preferência. Eu vou fazer alguns aqui pra vocês verem. Então, massa para pastel, queijo, mussarela cortada em fatias, presunto também cortado em fatias, mas pode ser também triturado, tá? Se você não tiver assim, pode ser peito de perulo? Pode. Pode ser peito de frango? Pode também. Carne moída? Também. Hum, acho que eu vou fazer um carne moída também pra gente ver como é que fica, tá bom? Eu vou fazer, já já, eu pego a carne moída. Então, queijo, presunto, a carne moída que eu vou pegar pra vocês verem. Leite, que nós precisamos passar no leite e depois passar na farinha de rosca, tá? Então, é só isso, gente. Receita fácil demais. Aí, nós vamos precisar também de uma panela com óleo para fritar. Eu sempre recomendo assim, uma panela não muito grande, dois dedinhos de óleo ou mais um pouco, porque se ficar com um pouquinho óleo só na panela, vai encharcar a sua fritura. Então, fritura não se faz com pouco óleo, tá? Tem que ser óleo suficiente pra fritar. Nesse caso aqui, dois dedinhos, por isso eu recomendo a panela menorzinha. E é isso, meus amores. E agora, vamos ao preparo. Espera aí, que eu só vou pegar a carne moída e já volto. E prontinho, meus amores. Olha aqui, ó. Já tem essa carne moída prontinha aqui, olha. Tem que deixar bem sequinha. Se você não souber como é que faz essa carne moída aqui, eu vou deixar o card aqui em cima pra vocês aprenderem e vou deixar também na descrição do vídeo, tá? Muito rápido, é muito fácil de fazer essa carne moída. Mas ela tem que ficar sequinha assim, olha. Pra não encharcar o nosso salgado. Então, vamos lá. Olha aqui. É facinho demais essa receita. E agora, vamos preparar, gente. Olha aqui. A gente vai destacar aqui, olha. Sempre vem com um plástico, né? Separando uma massa da outra. Então, aí ou você faz enrolado assim, ou você faz assim. Olha aí, meus amores. Agora, a gente vai colocar uma fatia de... Ops. Vou colocar primeiro uma de queijo. Uma fatia de queijo. Uma fatia de presunto. Se você quiser, pode colocar orégano também. Se não quiser, não precisa. Ou você enrola assim, ou você enrola do outro jeito, tá? Eu vou enrolar assim. Olha aí, meus amores. Agora é só enrolar. E tirando o plástico, olha. Vou deixar aqui pra vocês verem. E ir enrolando, olha. Se você quiser, você pode molhar com água aqui, olha. Pra ficar mais fácil pra colar, tá? Nós vamos fazer assim o nosso canudinho de pastel. Canudinho de massa de pastel, né? Mas é um salgado muito bom, gente. Aí você vem com garfo, olha. Fecha o lado de cá. Pode molhar pra não... No caso da massa, se tiver ressecada, ela não rachar. E do lado de cá também, olha. Opa. Isso aqui. Aí o que que a gente faz? Aqui, olha, onde tem essa emendinha, eu também passo um pouquinho de água. E dou uma prensadinha com garfo, gente. Ó, só pra fixar, pra na hora de fritar o queijo não vazar. Olha aí. Que bonitinho que fica, não é? Faz do outro lado também. E do outro lado também, ó. Olha aí que bonitinho que fica, gente. Tá vendo? Agora, eu vou fazendo aqui e já mostro pra vocês, tá bom? Olha aí, gente. Aí eu peguei esse queijo aqui, em pedaços, porque eu vou fazer um de carne com queijo. Então, eu prefiro esse aqui. Aí eu coloquei aqui uns pedacinhos. Vou colocar a carne. E aí a gente vai enrolar. Lembrando, meus amores, que a massa não pode estar ressecada, tá? Olha. Fecha aqui a pontinha. Olha aí, meus amores. Enrolei mais um. Aí agora o que que a gente faz? A gente vai passar aqui, olha, no leite. Na farinha de rosca e vai fritar. Desse jeito aqui, ó. Deixa eu só apertar mais um pouquinho aqui. Pra garantir que tá bem fechado. Aí a gente passa aqui, olha, no leite. Não precisa deixar aqui banhando no leite, não, gente. É só passar mesmo. Passou no leite, passou na farinha de rosca, olha. Já pode fritar, tá bom? Então, vamos fritar esse aqui pra ver como é que fica. Gente, só um detalhe. Se a sua massa do seu pastel tiver ressecada, não dá pra fazer, tá bom? E se tiver gelada, também não. Então, tira da geladeira uma horinha antes pra você fazer esse lanchinho aqui salgado. Super rápido, fácil e prático. Vamos lá fritar. Olha aí, meus amores. O óleo não pode ser muito quente, tá? E nem frio. Então, tem que ser na temperatura ideal. A dica que eu passo pra vocês é a da colher de pau. Se você colocar a colher de pau assim, olha. Tá vendo? E ele espumar assim é porque ele ainda tá frio. Quando você colocar e ele não fizer mais isso, é porque o óleo está na temperatura ideal. Tá bom? Olha aqui. Eu fiz dois canudinhos, olha. Fiz mais, mas vou fritar esses dois pra vocês verem. Dois canudinhos mais fininhos, que são os de queijo com presunto. E um mais larguinho, que é o de carne. Então, vamos fritar. Eu fiz esse de carne um pouquinho mais largo, que é pra gente saber qual é qual aqui. Quando você começar a fritar, você já baixa o fogo, tá? Pra não ficar muito quente o óleo. Legal, né, meus amores? Agora eu vou retirar, que já tá bom. E já volto pra apresentar pra vocês, pra experimentar pra vocês verem. Olha aí, meus amores, estão prontinhos. Olha como ficaram lindos, gente. Não abre, viu? Mas vocês têm que ter o cuidado da massa de pastel não estar ressecada e ela não estar muito gelada também, tá bom? Procure aí uma massa de pastel top pra vocês fazerem, que fica sensacional. E agora vamos experimentar. Olha aí, meus amores, como ficou lindo, lindo, lindo de viver. Olha aqui. Gente, é um salgado, né? Então, vamos experimentar, gente, que eu tô curiosa pra saber como é que ele tá por dentro, ó. Ó, uuuh. Olha isso, meus amores. Hum. Agora sim deu água na boca, hein? Olha lá. Vamos morder. Olha quanto queijo. Nem parecia que eu tinha colocado tanto queijo assim nesse pastel. É salgado, né, gente? Isso aqui não é um pastel, é um salgado. É com massa de pastel, mas é um salgadinho. Hum. Nossa. Fantástico. Gente, posso dar uma sugestão pra vocês? Assim, enroladinho, ficou bem gostoso mesmo. Ficou saborosíssimo. Olha, mas agora eu acho que eu só vou fazer pastel passado no leite e na farinha de rosca. Gente, ficou sensacional. Façam que vocês não vão se arrepender. A receita é top. Hum. Hum. Gente, muito bom. Façam que vocês não vão se arrepender. Se vocês gostaram da receita, não se esqueçam de deixar like, de compartilhar com seus familiares e amigos e de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Não é inscrito ainda? Aqui embaixo do vídeo tá escrito inscrever-se em vermelho. Clica ali, vai aparecer o sininho. Clica no sininho também, prontinho. Você já é de casa? Pode entrar que a casa é nossa. Fica à vontade, tá bom? Todos os dias eu posto uma receita nova pra gente. E agora, meus amores, vamos à pitadinha do evangelho. E a pitadinha do evangelho de hoje diz assim, olha, O pai ama o filho e todas as coisas entregou nas tuas mãos. Amém. E olha, esse aqui é João, capítulo 3, versículo 35. E Deus, meus amores, Deus tem um propósito em nossas vidas. Beijos no coração de cada um de vocês. Muito obrigada por tudo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo.